Honda não quebra. Você já ouviu falar essa frase? Você realmente acredita que existe algum carro que seja inquebrável? Pois é, muitas pessoas dizem, Honda não quebra, Toyota não quebra. Ah, é porque eu gosto, porque não dá manutenção. Bom, olha, neste vídeo eu vou te mostrar que quebram sim. Todos os carros que estão sendo utilizados ou não, precisam de manutenção. Os que estão sendo utilizados por desgaste natural das peças. Aqueles que são utilizados pouco ou que nem são utilizados, também precisam de manutenção, porque tem alguns elementos do carro, algumas peças que perecem com o tempo, porque resseca, porque vence pelo prazo, então precisam de manutenção. Além disso, neste vídeo eu vou mostrar quando que você pode aplicar a junta de cabeçote de chapa. E depois eu vou dar uma dica importante, particular, desse cabeçote do Honda, aqui na parte dos balancinhos. Então se liga nesse vídeo, que ele está recheado de informações. Eu sou o Tenório Júnior, estou gravando aqui diretamente da JR Automotiva, um vídeo oferecido pela Sabó. Então vamos lá, olha só. Esse carro aqui é um Honda City, com C de casa, 1.5 ano 2010. A proprietária desse carro, depois que ela comprou o carro, já faz três anos, durante todo esse tempo ela não fez nenhuma vez manutenção na parte do motor. Fez outras manutenções, mas na parte do motor não fez nada, a não ser troca de óleo. Nem filtros, eu acho que não trocou o filtro de ar, por exemplo, porque está muito sujo aqui. Mas aí o que aconteceu? Ela estava lá, andando, e o carro deu um estouro lá e parou na rua. Trouxe o carro no guincho, e aqui nós identificamos o que aconteceu. E eu vou mostrar. Olha só, de cara nós vimos a bobina desta forma. Para quem não conhece, uma bobina é assim, ó. E olha como estava esta. Aqui está até derretido. A vela que estava nessa bobina, ó, aqui é uma vela inteira, e a vela, deixa eu pegar do outro lado. Aqui é a vela inteira, e essa é a vela que estava lá. Observe que falta um pedaço da louça aqui. Ok. O que aconteceu? Essa vela, ela escapou do cabeçote. E por que escapou o tenório? Vou explicar. Sempre que acontece um caso como este, a gente vai buscar a causa. Porque se não buscar a causa, e você fizer apenas o reparo, vai acontecer de novo. Então tem que eliminar a causa. E fomos aqui investigar. Aqui embaixo da vela tem uma arruela. Que essa arruela, ela vai nos dizer alguma coisa referente ao aperto. Quando você aperta a vela, essa arruela, ela amassa. Ela é redondinha? Meio arredondada, né? Então ela amassa. Pelo tanto que ela amassou, sabemos se foi apertado demais ou de menos. Nesse caso aqui, ela nem está amassada. Significa que ela estava solta lá. E por ter ficado solta durante tanto tempo, sem manutenção, sem manutenção, porque a ronda não quebra, ela fica balançando lá, balançando, balançando, até que ela acabou deixando folgada a rosca e espanou a rosca do cabeçote. Até que ela pulou. Ela não saiu de lá desrosquendo porque a bobina não permite. Ela pulou. E aí quebrou a bobina, fez todo esse estrago aqui. E aí quebrou a bobina. Então nós identificamos isso. Só que lá, quando está montado um carro, você não tem acesso visual ao furo da vela. Então nós colocamos uma outra vela, só para teste, para entender o que aconteceu. Até então não sabia exatamente o que tinha acontecido, né? Colocamos outra vela, até deu aperto. Mas nós verificamos que o início da rosca, quer dizer, a maior parte, até mais da metade, estava ruim. Só lá no finalzinho tinha um perco. Mas nós colocamos e queríamos ouvir o motor funcionando. Colocamos a vela, a bobina nova, o motor funcionou, uma batedeira danada. No começo tinha batida de válvulas e uma outra batida diferente. Das válvulas parou quando lubrificou e essa outra ficou uma batida muito forte. E eu identifiquei que era o pistão batendo aqui no cabeçote. Bom, então alguma coisa caiu lá. E aí já concluí que eram os pedaços da rosca do cabeçote, onde vai a vela, que ficaram na cabeça do pistão batendo. Tanto que machucou bastante aqui no cabeçote e lá no pistão. Então teve a necessidade de tirar o cabeçote. Tiramos o cabeçote, mandamos para a retífica e a rosca da vela foi refeita. Ficou perfeita novamente, voltou para o original. As outras foram repassadas e estão boas. Está tudo certo. E aí vem a primeira dica. O cabeçote está fora, tirou para consertar o furo da vela, certo? Não é coerente que eu faça apenas esse trabalho e já monte o cabeçote de volta, já que o carro tem mais de 100 mil quilômetros. Então nós já mandamos fazer o cabeçote completo. Então fez a retífica das válvulas, o assentamento de todas as válvulas para garantir a vedação perfeita das válvulas. Trocou também todos os vedadores, os retentores de válvulas. Porque aqueles que estavam, mesmo que não estavam ali dando passagem de óleo, mas quanto tempo mais eles iriam durar? Já que o cabeçote está fora, faz completo. Assim, monta lá com segurança e com garantia. Outra coisa importante. Fazer um bom trabalho aqui na retífica é fundamental para que você tenha um excelente resultado no final. E aí é que entra a história da junta do cabeçote de chapa. Então quais são as condições em que eu posso colocar a junta de cabeçote de chapa tranquilo? Nesse caso aqui, esse carro não sofreu superaquecimento. Mas os carros que sofrem superaquecimento, principalmente se for bloco de alumínio, eles tendem a empenar o bloco. Se o bloco estiver empenado, mesmo que seja um pouquinho, não dá para colocar a junta de chapa porque ela não vai ter a capacidade de se adaptar a essa deformação do bloco e vai vazar. Então aí sim, é pouquinho, pode colocar de fibra que ela vai vedar. Mas o trabalho correto seria fazer ali, acertar a superfície do cabeçote, fazendo uma plana, para colocar a junta de chapa e devolver a originalidade para o carro, que ele sai de fábrica com a junta de chapa. Esse é o ideal. Nesse caso aqui, não foi preciso, porque esse cabeçote não foi tirado porque teve superaquecimento ou porque estava vazando na junta. Foi tirado por outro motivo. Então o bloco lá está perfeito. Além disso, nós desmontamos com o motor frio. Isso é importante. Não desmonte com o motor quente, porque na desmontagem já pode provocar empenamento. Espere esfriar e desmonta. Agora, aqui esse trabalho que a retífica faz é importantíssimo. A escolha da retífica que você faz. Se a retífica não tiver com os equipamentos, seu ferramental calibrado, ferramentas boas, vai fazer esse trabalho aqui, você não consegue ver porque a olho nu não dá para saber, e vai ficar com um problema. Pode não ficar com a planicidade de 100%, a rugosidade pode estar fora de especificação. Então a escolha da retífica é fundamental. Aqui na JR nós trabalhamos com a retífica Ponsano há mais de 25 anos e eles fazem um trabalho excelente. Porque eu conheço a retífica e sei que eles investem em conhecimento, em equipamentos, estão sempre fazendo manutenção nos seus próprios equipamentos, suas próprias ferramentas. E aí trabalha, aí entrega um trabalho lindo como esse que vocês estão vendo aqui. Ok? Aí tem mais um detalhe. Agora, se colocar os parafusos do cabeçote velhos, eles não vão dar um bom aperto, porque eles já esticaram na primeira vez que foram apertados. Então coloque parafusos novos. E a Sabó tem esses parafusos. Olha só. Esses aqui eu tirei da embalagem, mas olha como a Sabó manda na caixinha. Todos embalados individualmente nessa embalagem lacrada. para evitar oxidação pelo tempo que ele fica armazenado. Olha que legal. Capricho da Sabó, né? Ponto para Sabó. E aqui a junta de cabeçote, gente. Deixa eu tirar daqui para mostrar. Junta de cabeçote linda. E aí, ó, tem um detalhe, tá? O fabricante pede para não ficar tocando na superfície da junta para não contaminar com sujeira, com oleosidade. Então a gente pega assim na junta, tá? Olha só. Essa junta é bem delicada. Muito resistente, de chapa. Linda. Trabalho lindo. Só olha só. Então, muito cuidado no manuseio dessa junta. Não pode dobrar, não pode fazer nada. Tem que tratar com carinho mesmo. E, ó, parabéns para a Sabó. O número dessa junta, se você quiser anotar aí, ó, 82526 Flex. Anota aí, porque essa vale a pena colocar, porque a qualidade fica garantida. Para desmontar o cabeçote, precisa tirar a tampa da frente do motor, que vai apoiada no cárter. Logo, tem que tirar o cárter também. Então a gente aproveita, já que está tudo desmontado lá, e vamos trocar o retentor da polia do virabrequim, que a Sabó também tem. 05246. Anota aí, para você fazer um trabalho com excelência. Gostou dessas dicas aí? Agora tem mais uma dica, que é a dica final, sobre aqui, ó, esse conjunto de balancins do cabeçote. Deixa eu mostrar aqui. Então, olha só, pessoal. Aqui está o comando, aqui abaixo disso está o comando de válvulas, e esse aqui é o conjunto de balancins das válvulas. Tem retífica que vai pedir para que você desmonte isso e leve só o cabeçote. E aí você vai montar na sua oficina e fazer a regulagem de válvulas. No caso da retífica Ponsano, eles pedem que leve o cabeçote completo, porque eles querem fazer esse manuseio aqui, e fazer, já entregar com as válvulas reguladas, usando as mesmas medidas polendecidas pela montadora. Então já vem prontinho para ser instalado, nesse caso, desse cabeçote Honda. Agora, qual que é a dica? Se você tiver que desmontar esse conjunto de balancins na bancada da oficina, muito cuidado. Porque quando tira daqui, sai um eixo completo, e todos eles ficam soltos nesse eixo. Se você puxar, sai tudo. E aí, entre um balancinho e outro, existem uns pinos que têm umas molas. Então um pino aqui, um pino aqui, e uma molinha pequena. Isso é pequenininho assim, bem pequeno mesmo. Parece um roletinho. E eles ficam entre um balancinho e outro, fazendo uma força. Eu acredito que seja para que eles não fiquem batendo. E quando você tira daqui e põe na bancada, a força dessa molinha já empurra e ele cai. Porque você nem percebe caindo, se você não tiver conhecimento dele. Agora, se você já sabe, já assistiu esse vídeo, já tem essa dica, tira daqui com cuidado, segurando para ele não abrir, uma bancada limpinha, coloca lá, e observe, não deixe. Se abriu, caiu, você já pega, põe no lugar e amarra de arame aqui, para que eles não abram, não percam os outros. São vários que tem aqui. Tem um em cada, um par, entre cada um desses balancinhos. Então cuidado, porque se faltar um desses, você não encontra para vender, desculpa, você não encontra para comprar, e você vai ter que arrumar um usado, ou mandar fazer um numa tornearia, ou na própria retífica. O que não é simples para fazer. Então o melhor é não perder. Tá legal? Então ó, gostou dessa dica? Então, deixa seu joinha, e se esse vídeo valeu mesmo para você, tem um valeu aqui embaixo, que você vai contribuir muito, com o nosso canal. Legal? Fico muito agradecido, e até o próximo vídeo.